Meus irmãos e minhas irmãs, hoje um pouco quero falar do nosso Padre Vicente que com Deus foi morar, mas tenho certeza que ele vai sempre nos olhar, por isso meus irmãos, tenho certeza que ele entregou a paróquia sabendo que com confiança ele poderia descansar e o Padre Ismael era excelente para ficar no seu lugar. A paróquia da Sagrada Família, Padre Vicente entregou para o Padre Ismael, porque ele é um bom pregador, prega sempre a palavra com carinho e amor e também as crianças ele vai ensinar e cuidar como sempre Padre Vicente ensinou e cuidou. Para as crianças e os pobres, Padre Vicente foi sempre o protetor, doava, sempre doava e nunca reclamava que ele era esse grande doador. Para o povo de São Francisco, ele sempre olhou e para o meio rural, muitos e muitos ele ajudou, construiu tantas igrejas que o povo se admirou. E hoje, meus irmãos, algumas delas a porta fechou, mas foi por falta de união, fé, carinho e amor. Por isso, meus irmãos, pensa no coração, que o Padre Vicente vai ser um santo da nossa devoção, porque igual a ele, na nossa cidade, nós nunca vai ver mais não. Pois ele trabalhava com amor no coração, ajudava o próximo com casa e também alimentação, e não deixava as crianças sem receber o seu pão. O Senhor Padre Ismael, com carinho e amor, vai seguir o ensinamento que o Padre Vicente deixou, porque ele confiou a paróquia nas mãos do Senhor. O povo criticava esse lugar, para crer criticar, pois foi aqui que o Padre Vicente escolheu para morar, porque ele era simples e sentiu que aqui ele podia ficar, que junto desse povo simples, ele ia muito evangelizar. A nossa irmã Judite, que do Padre Vicente sempre zelou, e teve paciência de sofrer com ele com muito amor. E agora só restam as lembranças das palavras que ele trocou. E nos últimos momentos, para ela ele falou, para dar continuidade nos trabalhos que ele deixou, e cuidar das crianças e dos pobres, porque sempre ele cuidou. Irmão da Sagrada Família de Nazaré, não fique triste não, porque este lugar é de muita dedicação, pois aqui foi plantado semente de oração, por um padre que era alemão, e está sendo cultivado pelo Padre Ismael, que tem grão de coração, e a semente acolhida por vocês, que são todos irmãos.